Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra e Lisa Cássia aqui. Nós estamos indo para Londrina. Estamos indo para Londrina. Nós paramos aqui, vimos essa vista maravilhosa aqui e resolvemos fazer um vídeo para você. Então você vai acompanhar a nossa viagem. Eu estou indo para Londrina buscar uma guitarra e também um amplificador. Lisa Cássia veio me acompanhar aí. A gente vai na casa do nosso amigo Robson Sakai. Faltam mais ou menos uns 150 quilômetros para chegar. Nós já estamos chegando e venha com a gente nessa viagem. É isso aí, Gustavo Guerra e Lisa Cássia. Fala aí moçada, beleza? Nós demos uma parada aqui. Parece que Lisa Cássia agora vai na boleia. Você vai na boleia, Lisa Cássia? Ai, eu estou doida para dirigir e ele não deixa. Nossa, ela fica. Eu vou dirigir? Eu vou dirigir? Fala, não, você vai dirigir. A gente parou um pouquinho aqui no posto. Como você já sabe, estou indo para Londrina buscar uma guitarra e uma outra novidade. Eu comprei duas caixas Marshall, 1960, gigante a caixa. E é uma parada que eu sempre quis, né? E sei lá como é que eu vou colocar lá no estúdio, mas vai dar certo, né? Eu não sei onde ele quer colocar essa caixa. Vai dar certo. Vai dar certo. Se ele está falando que vai dar certo, vai dar certo. Ele trouxe até a carretinha para colocar essa caixa. É, porque dentro do carro não vai caber a caixa. Daí a gente pegou. Peguei cobertor para enrolar essa caixa e não danificar nada, porque a gente tem umas cintas que a gente prende a moto na carretinha, né? Já que não tem caminhonete, vem na carretinha. É, mas elas vão ficar bem presas ali, beleza. Agora eu posso comprar minha água? Pode comprar a tua água. A gente vai seguir viagem, Lisa Kassi vai comprar uma água e vamos nessa. Galera, deixa eu contar um negócio para vocês. Esse negócio da caixa Marshall é só enrolação. Na real, eu estou indo buscar a guitarra. Na verdade, eu fiz um rolo com a Magic vermelha e peguei uma outra guitarra que é surpresa. Mas o lance do Marshall é totalmente balela. Na verdade, eu vendi a moto da Liz. E a Liz estava muito triste essas semanas que ela tinha vendido a moto. Daí eu falei, amor, tem que vender a moto. Já está velhinha e você anda comigo na garupa. E ela adora andar de moto. E na real, eu estou indo para Londrina também para ir buscar uma moto nova para a Liz que eu vou dar de presente. Então, vai ser uma surpresa muito grande para ela. Ela não sabe. Por isso que eu inventei essa história do Marshall que trazer a carretinha, a caixa Marshall é muito grande. Eu falei para ela que eram duas caixas. Então, ela não está sabendo. Olha, nós estamos gravando esse vídeo no domingo. Então, segunda-feira, a Liz vai ter essa surpresa. Mas muitas coisas vão rolar ainda e acompanhem nossa viagem de Curitiba para Londrina. Olha lá, ela já está chegando. Beleza, meus queridos? Então, é isso daí. Guardem segredo. Fala aí, moçada. Beleza? Liz Acácia já está na boleia. Olha o tamanho desses braços da Liz Acácia. Você está treinando aí, Liz Acácia. Puta que pariu, hein? É isso daí, ó. Precisa bater no carro também, de tanta brutalidade que está essa menina, né? A minha força está incontrolável. É isso daí. Liz Acácia está andando rápido para caramba. Você está com pressa? Estou a 100 por hora, amor. Mas é muito rápido, hein? Caramba, olha a Liz Acácia. Olha, meu Deus do céu. Estou assim, por hora, ó. É 110, né? O limite de velocidade. Ah, então está certo. Mas e o medo que eu não passo aqui do lado? Está louco. Está louco. Presta atenção, Liz Acácia. Vocês olham para a frente. Eu estou. Fica tranquilo, meu amor. E o medo aqui? E o medo e o pavor? Eu tirei carteira com 18 anos. Faz tempo. Nossa senhora. Eu também tirei com 18 anos. Nossa, eu lembro que quando eu fui tirar a carteira, nossa, eu pegava o ônibus para ir lá no centro tirar a carteira lá. Nossa, eu ia de carro. Levava bronca toda vez que eu chegava lá, mas eu ia de carro. Nossa, eu não. Eu era do gueto, né? Então eu ia de busão mesmo. Está louco. Olha, Liz Acácia. Está muito perto ali da grama? Deus o livre. Gente, pelo amor de Deus. Que óbvio medroso. Nossa senhora. Então é isso aí, meus queridos. Daqui a pouco estamos chegando no nosso destino final. Fala aí, moçada. Beleza? Hoje já é o outro dia. Estou aqui com o meu querido amigo Robson Sakai. Eu não filmei a minha chegada aqui porque, nossa, a gente estava cansado pra caramba. A gente acabou saindo pra comer alguma coisa e agora já é o outro dia. Agora são oito e meia e a gente vai dar uma saída. Eu já conto pra vocês. Primeiro eu quero mostrar as guitarras do Sakai. Mostra pra gente as guitarras aí, meu querido. Vamos lá, então. É a Magist, cafezinho. Olha só que maravilhosa. Essa daqui conta pra gente. Que guitarras que é essa, meu? Essa aqui é uma Tom Anderson Hallow T Classic. É uma Telecaster de 97. O Robson também. Que é uma Look 1 de 93. Nossa, animal, hein? Uma Look Music Man Look. Pô, o captador MG ativo, né? Essa Gibson que ele tem. Meu, essa guitarra é doida demais. Essa daqui é uma Gibson R9, meu. Só no Wikipedia agora. Que é uma Valley Arts Robotic. Que o Steve Lucater usava nos anos 80. Nossa, o Sakaizinho tem uma JS1000. Puta, que linda. E essa aqui? Você vai vender essa guitarra, Sakai? Vou, essa eu vou vender. Thunder. Ah, America Standard. Também incrível essa guitarra, né? Somzera, né? E essa guitarra, em particular, assim, ela tem uma pegada incrível. Que o Robson pegou também. Que é a... A da maldade, meus garotos. Que é uma SK. Da djana da maldade. Essa guitarra, o Sakai também queria muito. Tem guitarra. Eu falei, então, tá bom, Sakai. Vamos fazer. Vamos fazer um esquema. Grande SK. Meu, essa guitarra tem uma história muito doida. Deixa eu ver qual que é ela. É. Essa mesmo aqui, ó. Essa guitarra tem uma história, meu, muito doida. Que um dia eu conto pra vocês. Bem legal também. O Robson também tem um arsenal de pedais aí. Meu, eu sou um cara que não entendo muito de pedais. O que que é o azulzinho ali? O azulzinho é um chorus. Depois tem o reverb ali em cima. Depois tem o reverb. Deu o compressor. Compressor. O ó e volume. É. Vermelho, volume. E o amarelo, o ó. De ali a gente tem um phaser. Isso. O phaser não tem. Aquele ali é um... Um boost, né? Um boost, né? Do Steve Lucater. E esse pedal azul, vou... Esse pedal azul é um pedal de boutique. Do... Uma distorção do Bobby Bird. Nossa. Ele é desenvolvido junto com o guitarrista Alan Hydes. Caramba. E aquele verdinho? É um tight drive. Que é um drive. E ali o final. E o preto lá, o Karl Marx e o delay. Agora, meu. Vocês lembram que no começo do vídeo eu falei que eu tinha comprado duas caixas Marshalls. Mas era só brincadeira mesmo ali. Só pra enrolar a Liz. Que a gente tá indo ver a moto dela. E eu trouxe a carretinha. Falei que tinha que trazer a carretinha, meu. Pra colocar as caixas. Ela pegou cobertor, uma série de coisas. Mas então, beleza. O que que a gente vai fazer? Vai eu e o Sakai agora falar que a gente vai ver os amplificadores lá. E daí a Liz vai ficar com a Angel aqui. Que é a esposa do Sakai. Então ela vai ficar aqui de boa. E ela não tá sabendo de nada. Só que na real a gente tá indo lá na GP1. Aqui em Londrina. Porque eu tenho uma parceria com eles assim. E é isso daí. A gente vai lá ver a moto. Só que eu não vou mostrar a moto pra vocês ainda. Vou mostrar a moto quando a Liz também puder ver junto. Quando realizar a surpresa dela. Vocês vão ver qual moto é que a gente comprou pra ela. Mas agora a gente vai lá colocar um escapamento na moto. Deixar a bicha barulhenta. Beleza? Então acompanha aí a nossa viagem. Gustavo Guerra, Liz Acácia. E agora o novo integrante aqui. Robson Sakai. Fala aí moçada. Beleza? Estou aqui na residência. Na mansão Sakai aqui. E eu e o Robson. A gente foi buscar lá. A caixa, a marcha. Mas meu, o cara não tava. Foi uma sacanagem, amor. Não tava lá. A gente vai buscar. Ele marcou lá uma e meia. Tá bom. Daí a gente já pega. Já vai lá no... Pegar a caixa. Daí uma e meia ficou derretida. Daí a gente já volta pra Curitiba, né? Eu tô esperando chegar a guitarra que eu vim buscar, meu. Você acredita que a guitarra não chegou? E eu tô aqui meio de bobeira aí esperando a guitarra chegar. Uma guitarra incrível que tá chegando. Veja só o filho do Robson, o spiderzinho. Fala, a gente é mal. A gente é mal. É, a gente é mal. Fala aí moçada, vamos com o áudio da câmera mesmo aí. Acabou de chegar a guitarra surpresa. Venha ver. A Sakai vai receber lá. Mas nós temos outras novidades aqui também. Então vamos pegar aqui a caixinha. Olha o tamanho do nosso unboxing. Meu, eu só tava esperando chegar essa guitarra. Sakai, Sakai. Não vou resistir. Chupa o zelzinho. Hein? É, esse aqui é o unboxing. Chupa o zelzinho. Chupa o zelzinho. Essa tocadeira é fácil de cair, hein? É, super pra frente aí, ó. Eu tenho que cuidar aqui porque a gente vai usar essa caixa aqui pra despachar a outra, né? Que a gente fez o rolo, né? Sim. Então vamos ver o que nós temos aqui. Olha só o nível. Ah, o que morei. Você viu que o case mudou? Isso é bem mais bonito, hein? O case é outro, meu. Nossa, não tem nada a ver com o que eu tinha. Pessoal do céu. Animal, hein? A hora que eu tirar aqui, vocês já vão saber o que é. Pra variar, é uma Ibanez. Ibanez, Ibanez. Meu. Ô, Sakai, o que é esse case aqui, meu? Cara, lindo case, hein? Bem diferente mesmo, hein? Eles melhoraram muito. Olha o acabamento. Aquele case que a gente tinha, que a gente tem ainda, é liso, né? Liso. Esse aqui ficou diferente. Olha só que animal. Meu querido Robson Sakai, vou lhe dar a honra de abrir a guitarra. Nossa, que honra. Assim aqui. E a gente vai ver o que é. Lá a primeira, suspense aí. O Robson Sakai abrindo com muita técnica, com muita calma, com muita calma. Vamos lá, vamos para a segunda porta. A segunda porta está aqui. Olha só. Vamos lá para a terceira porta. E atenção, nós vamos agora abrir com muita calma. Vamos filmar só. Pode abrir, Robson Sakai, que eu vou mostrar aqui para eles. Meu Deus do céu. Olha. Meu Deus do céu. Que guitarra animal. Meu Deus do céu. Olha só. Que guitarra linda. A mão da Guita. Olha só. Olha só esse. Nossa senhora. Olha só o naipe. Olha como esse Renato é caprichoso. Tem até o plástico ainda no captador. Rapaz. Aí é uma série AZ. 2402. TFF. Meu. Guitarra incrível. Aqui tem um... Pega uma alavanquinha ali para a gente. E você trava no sentido. O que você achar mais interessante. Então ela tem essa facilidade de você travar mais a ponte aqui. É muito doido. Impressionante. Meu. Ela tem essa chave aqui. E tem as cinco posições. Na verdade ela tem... Ela acaba tendo dez possibilidades de timbre. Esse braço aqui, meu. Ele é um braço que ele passa por um processo de assar o braço. Exatamente. Entra tipo num forno. Vamos tirar ela aqui e ver com mais detalhe. Meu. Você viu que o braço dessa guitarra é mais espesso ali, né? Mas olha. É bem bonito. Ela tem um corte aqui na madeira aqui atrás. Muito legal também. E esse é o detalhe, né? O Prestige. Uma série Prestige. Ela tem um tarraxa goto. Pena que essa guitarra aqui devia vir com... Eu não sei. Ela é uma tarraxa com trava. Desculpa aqui o foco da câmera aqui. Ela é uma tarraxa com trava, mas você viu que o esquema de trava dela é diferente, né, Robson? Sim. Isso aqui eu não tinha visto ainda não. Porque ela é uma tarraxa... Ah, aqui, ó. Na frente. Trava aqui mesmo. Né? Muito doido. 24. Meu, a guitarra é muito legal. Então a gente fez o unboxing dessa guitarra. Em breve vocês estarão me vendo tocar. Eu não vou tocar com ela agora, porque eu vou deixar pra quando eu estiver em Curitiba, lá no meu estúdio, e a gente fazer um som com essa guitarra pra vocês conferirem. Beleza, meus queridos? E tem uma outra novidade muito legal que eu vou contar aqui pra vocês. Então é isso aí, meus queridos. Agora que eu tô podendo segurar a guitarra, que o Robson não largava, estou aqui na presença do meu querido amigo Robson Sakai e também, ó, o Ana Sakai aqui, ó, The Best Underworld Technique. O Robson tem os filhos, assim, de uma educação. Você está de parabéns com todos os seus filhos, meu. Muito obrigado. Porque o Robson é aquele, né? É gente que faz gente. Mas a educação, apesar de eles serem pequenininhos, meu, o cuidado que eles têm com equipamento. Meu, olha, Robson, parabéns mesmo, meu. Eu fico muito feliz, assim, não poderia... A criação de seus filhos não poderiam ser diferentes da pessoa que você é. Puta que barra. Eu falei lindo, né? Falou demais. Eu falei bonito. Nossa senhora, que desonjeado agora. Deixa eu falar um pouco dessa guitarra aqui, meu. Depois eu vou tirar essa tampa, né? Você viu que ela tem um churmolex ali dentro? É, dá mole, que legal. Tem uma parada diferente aqui. Ela tem uma acessibilidade, essa guitarra, muito legal. Meu, basicamente o bração dela é tipo Fender, assim, né? Parece uma coisa assim, não é um padrão Ibanez que você está acostumado. Diz que essa Ibanez aqui é a Ibanez Sur, né? É. Ibanez Sur, meu. Ela tem um peso, sabe? Uma guitarra pesada. O acesso dela é bem interessante. E, meu, diz que o timbre dessa guitarra é incrível. Então, essa guitarra era do meu querido amigo Renatinho, o Queiroz, né? E, na verdade, ele comprou essa guitarra que ele curtiu, mas ele já estava apaixonado pela minha Mégis de vermelha. E agora eu sei o porquê que ele... Ele ficou com essa guitarra nem uma semana. Ele comprou e falou, meu, acho que essa é a guitarra da minha vida. Ele acabou comprando essa guitarra e eu acho que ele não se achou com essa guitarra. Na verdade, ele não se achou com essa guitarra, porque, meu, uma Mégis de pra uma dessa guitarra é totalmente diferente. Meu, esse braço é muito gordo e ele não gosta de braço gordo. Sabe a guitarra de pedreiro aqui, Pia? Pega esse braço. Verdade, parece que é Stirling. Meu, quando ele pegou, pega esse braço aqui, Luana, pra você ver que grosso que é. É grosso, né? Parece, olha, parece uma Gibson. Então, o que acontece? Meu, você já viu ele com aqueles dentinhos dele lá? Meu, quando ele pegou, ele viu esse bração gordo, ele falou assim, Nossa, me ferrei. E daí ele chegou no Gustavo e falou, Gustavo, quer fazer negócio com a Mégis? Eu falei, não, beleza. Ele voltou uma graninha, me deu ela e beleza. Essa aqui, basicamente, é um bração de Fender mesmo, assim, mas não de Fenders mais antigas, né? Sei lá que ano que... Lembra bem a Gibson mesmo. Meu, tem um braço quase de Gibson. Aqui reto, igual a JS, igual Fender. A pegada dela. Eu já vi as guitarras Sir ou Sur, como vocês acharem melhor, com o headstock inclinado. Mas, muito legal aqui. E ele não se achou com essa guitarra, eu tenho certeza. Ele falou que é maravilhosa, mas, meu, o que mais interessava pra ele era a pegada do instrumento. E agora a gente descobriu porque que ele não quis ela, né? Você gostou muito dessa guitarra, então? Meu, eu te falo que de braço não é o braço que eu mais gosto também, sabe? Eu gosto, assim, de braço mais fino. Tem gente que gosta de um braço, tem gente que gosta de uma coisa mais grossa, né? Eu já gosto de uma coisa um pouquinho mais fininha, assim, certo? Ah, entendi. Mas... Aí, eu tive uma ideia aqui. Espera aí um pouquinho que eu vou pegar o negócio. Uma coisa que eu pensei agora. Café, Robson. Quero café. Ei, vai buscar café pra gente? Vou. Isso aí. Ó, Robson chegando aí. Cheguei com uma coisinha aqui pra você que eu senti no meu coração que eu deveria fazer e espero que esse pedaço de madeira aí te dê muitas alegrias e timbres diferentes. Espero que você goste disso daí. Dá uma olhadinha. Robson, me parece perdão, mas eu me arrepiei, velho. Não, me arrepiei a cabeça. Uma surpresinha aí pro GG. Robson, não, falando sério, velho, não é uma opção, não. Robson, o que que é isso aqui, Robson? Eu sei o que que é esse case. Meu Deus. Ah, eu acho que você não sabe o que que é, não. Eu sei, Robson. Mas o que que é isso aqui? O que você quer que eu faça com isso aqui? Eu quero que você use e seja feliz. Mas como que isso aqui é... É um presente pra você. Quando a gente fala presente, é dado? É, ué. A gente oferece pra quem a gente gosta as melhores coisas, não é? Então, eu tô dando a melhor parte de mim pra você usar aí, ó. Puta que... Meus queridos. Eu não sei o que é. Realmente essa daqui, meu... Ah, meu Deus, Robson, não faça isso. Olha isso aqui, pesada. Olha isso daqui, olha o que tá escrito aqui, ó. Sim, é ela. Tom Anderson. Meu, agora deixou essa guitarra no chinelo. Isso aqui virou porcaria, meu. Isso aqui virou porcaria. Meu, Robson do céu. Vamos fazer outro unboxing agora. Outro unboxing? É. Meu Deus, Robson. Não, eu não posso... Não vou nem abrir, eu não posso aceitar, Robson. Não, tem que ser você. Não, eu não posso aceitar. Vamos fazer o seguinte, faz um preço pra mim, pra eu comprar. Não. Não é dinheiro que importa. Meu, eu não posso aceitar, velho. Presente... Não, eu não posso... Nossa. Que ano que é essa guitarra, Robson? 97. Meu... Tá bem seca a madeira. Tá estralando. Pesada do céu. Eu não acredito que o Robson vai fazer isso comigo. Vai ser muito... Não. Vídeos novos. Não, imagina. Aquela guitarra, aquela Ibanez, é uma Ibanez top, é um lançamento. Mas isso aqui é supra-sumo. Isso aqui é que separa os homens dos meninos. Com certeza. Meu, essa... Isso aqui já é uma... Eu já toquei nessa guitarra, eu já senti o som dessa guitarra. O clean dessa guitarra é incrível. Pensa num clean maravilhoso. É... Meu, é o clean mais lindo que eu já escutei na minha vida. Vocês estão curiosos aí? Meu, veja isso aqui. Meu Deus do céu. Olha só. Olha o peso dessa guitarra. Olha, olha que maravilhosa. Olha isso aqui, ó. Olha isso daqui, ó. Isso aqui... Eu vou deixar pro meu... Fala aí, Robson. Pode falar daí que o microfone tá nervoso. Explica pro pessoal o que é essa guitarra aqui, Robson. Essa é uma Tom Anderson de 97, é uma Hallow T Classic. E... Com cinco posições e o clean dela é sensacional, né? Quem sabe do trabalho do Tom Anderson, é... São só experimentos fantásticos, né? O brilho das estrelas, como diria meu amigo Kleber Violent. Meu... É o mago das guitarras. Não se compara com aquela... Com aquela Ibanez, meu. Olha só esse captadorzinho, que doido, meu. Tudo produzido pelo Tom Anderson, ponte dele. Capitador é... É Tom Anderson também. Tom Anderson também. A guitarra... Meu... Olha a espessura dessa guitarra nessa parte de trás. Olha... A parte de conforto. Meu, isso daqui parece uma gambale. Isso aqui... Olha só aqui. Olha só. Ela tem dois bagulho aqui, meu. Mas olha só essa guitarra, meu. Tá vendo isso aqui? Tá caindo pro braço. Meu, essa parte aqui, ó. A guitarra molda em você aqui, ó. Putz, Robson, vocês vão escutar o som clima dessa guitarra. É incrível o peso dessa guitarra. Vai ser o som dos deuses. Pode ter certeza. Não sei se vai dar pra ver aqui, mas tá escrito... Made in California, 8, 19, 7... É 9 e 7, certo? Foi o ano. Então aqui nós temos mês de agosto, né? Do cachorro louco, né? Dia 19. E 97. Então ela já tem até pedigree, né? Já tem data de nascimento, já tem tudo. Nossa. Meu Deus do céu, Robson. Mas, Robson, eu não posso aceitar um negócio desse, meu. Pode, pode sim. É de coração. Eu não posso aceitar, meu. A melhor pro melhor. Nossa. Meus queridos, eu estou realmente emocionado. Aquela Ibanez realmente é uma Ibanez bacana. Às vezes vocês falam assim... Pô, Gustavo, falando... Meu, mas... É que essa guitarra é incrível. Não dá pra comparar aquela Ibanez com essa guitarra aqui, meu. O braço... Meu, olha o braço dessa guitarra, meu. Essa aqui é... Meu, aquilo ali é um tijolão, né, velho? Não deixa de ser uma guitarra ruim. É uma guitarra top. Mas, meu, por que que... Olha, eu gosto disso aqui. Olha aqui, meu. Sabe quando você pega no braço do instrumento e... Sabe? É aquele gostosinho, assim? Meu do céu. Essa guitarra é incrível. Muito legal. Muito bacana mesmo, assim. Eu fico... Olha, Robson, de coração, meu querido. Eu não posso aceitar. Pode sim. Não posso aceitar. Robson, como que eu vou aceitar uma guitarra nesse valor? É uma guitarra, assim, acima de 10 mil reais. E eu acho que isso não existe, meu. Não existe, assim. Não, esse é meu irmão. Você tá em casa. Então, vamos fazer o seguinte, meu. Você aceita 50 tons de timbres pra você? Não, mas você tem que gravar primeiro. É um presente. Eu não... Não preciso de nada em troca. Eu sei. A felicidade é a minha. Mas eu não posso te dar um presente em troca? Pode. Pode escolher qualquer uma das minhas lá. Escolhe uma. Nossa, senhor. Só que saiba escolher bem que tem duas lá que é difícil tirar, né? Que daí você vai tirar o meu coração. Que é a franga balha amarela e a Janine. Você fala, ah, mas a Janine barata, meu. Aquela Janine, ela tem... É do meu pai. E aquela amarelinha, ela tem... A franga balha amarela, ela tem uma história muito forte. Mas você pode escolher qualquer uma. Não. Quer outra mais? Essas duas eu não poderia fazer isso. Essas duas eu não poderia fazer isso. Nem nunca. Tem muita história naquela... Então, fala o seguinte. Se você quer me presentear, você escolhe uma das minhas. Pode escolher qualquer uma lá. Vou pensar com calma, então. Eu fico lisonjeado, assim. Fico pego de surpresa. Assim é legal. Grande Robson, obrigado, meu querido. Obrigado mesmo do fundo do coração. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. Sempre. Plante o bem, porque com certeza você irá colher o bem. Certo? É isso aí. Gustavo Guerra, Robson Sakai, Luana Sakai, Andalworths Tecnics. Vamos falar assim? A gente é do mal? A gente é do mal. A gente é do mal. A Luana não queria falar, mas falava. Fala aí, pessoal. Tudo bem? A gente está em Londrina. Estamos indo no Shopping Boulevard almoçar. Meu amor, vai pegar a caixa. Fala aí, moçada. Beleza? Gustavo Guerra e Robson Sakai. Na verdade, a gente deu um miguezão na Liz, meu. Ela foi com a Angel lá, a mulher do Sakai lá. As paradas aqui. E a gente veio no Shopping. Nós viemos aqui almoçar. E na real, o que está acontecendo? O amplificador... Eu fiz um rolo com o Sakai. Eu peguei um amplificador que ele tinha. E na verdade, o amplificador não tem problema nenhum. O amplificador está zero. Eu só vou pegar ele para levar lá para Curitiba. O que é Miguel? O esquema da Marshall. Que eu falei que ia pegar uma e meia. Que a gente vai buscar a moto da Liz. E ela não está sabendo. Só que a gente veio aqui no Shopping almoçar e pegar o amplificador. Então, ela pensou que eu estou levando o amplificador para arrumar. Que na real, né? Ele está perfeito, né? Está perfeito. Só que deu um miguezão. Daí, daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ampli agora. Aqui, a gente chegou na loja. A gente vai pegar o ampli. E vou voltar para a casa do Robson, arrumar o carro, tudo. Colocar as duas guitarras lá. Nós chamávamos aquela Ibanez, porque a gente tinha uma brincadeira, assim, entre a gente. Porque a guitarra é bem versátil. Ela tem bastante timbres, a guitarra. Ela tem 10 timbres, na real. E a gente brincava que o nome daquela guitarra era 50 tons de timbres. É, pô, 50 tons de timbres. A gente está zoando, né? É barato. Só que, meu, devido o braço da guitarra ser daquele jeito, a gente mudou o nome da guitarra. Como que é o nome dela? Betz. O nome da nossa guitarra é Betz, agora, certo? Então, a Ibanez Betz. E eu vou levar a Betz embora, vou levar a Tom Anderson e o presidente do Sakai, né? Vou pegar o Amp agora na loja. E a gente vai para a tua casa, arruma tudo o esquema lá. Colocar uma carretinha no carro, que é para... Que a Alice está pensando que eu vou pegar duas caixas Marshall. E a gente vai lá na GP1 de Londrina buscar a moto dela. Ela vai ficar louca, Robson. Vai. Então, isso aí, meus queridos. O amplificador que eu fiz rolo com o Robson é esse bichinho aqui, que a gente vai levar para Curitiba. É um Borne. O Robson, na verdade, me passou a perna, né, Robson? Passei nada. Meu, na verdade, aconteceu uma zica com a gente ali, né? Vamos contar essa zica aqui para eles. Vamos lá. Conta você, Robson. O que aconteceu? Eu queria um violão de nylon. Aí o Gustavo tinha um Takamine, que era muito legal. Daí eu propus para ele, se ele não queria trocar comigo no amplificador. E ele, que parceiro, topou, né? E agora... Aquela história, né? Te ajuda e me foda, né? Te ajuda e me foda, né? Não, é isso daí. Ô, Sakai, traz aí. Leva aí, Sakai. Vai sozinho, Sakai? Ó, Sakai, você não vai levar lá no carro? Não, não aguento. O cara vai ser eu, pô. Não aguento levar, não. Tchau, Sakai. Não, e aí esfriou aqui. Está uma garoa. Eu falei, como que vai fazer com essa caixa? Porque não pode molhar. Mas tudo bem, a gente dá um jeito. Você pegou o cobertor? Eu peguei tudo. Beleza, então a gente vai... Mas qualquer coisa a gente embala, coloca um plástico, né? Sim, tem em casa também. A gente coloca um plástico ou pede lá para o brother um plástico, alguma coisa para prevenir aí. Porque não pode molhar, né? Falante, né? Então não vai rolar. É isso que eu fiquei preocupada. Não, mas fique tranquilo que vai dar certo. Meu, vocês vão curtir as caixas. É uma caixa especial. É uma com vintage 30. É bem doido. Quando a gente chegar pertinho lá, a gente fala para vocês. Um pouquinho de trânsito. É isso aí. Vai demorar um pouquinho para chegar lá, né, meu? É um pouco longe daqui ainda, né? Sim, sim. Mas é reto aqui agora? Reto. Então tá beleza. Vamos chegar um pouquinho mais aí. E você, Elisa Castro, está cansadinha? Um pouco. Não, mas eu adoro ver. Eu fiquei tão feliz que a gente vai ficar mais um dia aqui. Eu também fiquei. Que caramba, né? Tadinho do Robson. Faz uma bagunça na casa. Ô, Gustavo, você quer te falar? O Arlon é seu amigo da GP1? Da GP1 Londrina ali, Kawasaki? Ah, onde que é? Essa avenida? Vou passar ali e falar com ele. Gosto de ser pra caramba. Virando esquerda aqui. Ah, aqui é a GP1 Kawasaki. Ah, é o contrário. É que a gente sempre vem de baixo, né? Quando a gente vem na... Aqui, galera, na GP1 eu comprei minha ZX-10. Deixa eu tentar filmar. Olha lá. Vira aqui. Isso, ó. Naquela ali, ó, condicionária, eu comprei a... Vou passar um... Dá tempo, né? Vou passar da um E ali pro Marlon, né, meu? Ah, sim. Onde que eu vou parar, velho? Meu, sabe o que eu vou fazer, meu? Eu vou subir com o carro que nem um louco ali na calçada. Não era melhor ir buscar a caixa primeiro? Não, porque daí vai que chove. Daí qualquer coisa a gente pega amanhã, daí a caixa. Se chover. Ó, a galera tá ficando brava. Tá com essa carretinha, ó. Você tá dando seta? Claro. Você não tá dando seta. Nossa, gente, essa carretinha é desengonçada. Olha, o cara roubou a ideia. Nossa, o cara... Ah, mas como que eu vou colocar? Olha só. O cara enfiou ali, ó. Como que eu vou fazer aqui, ó? Passar na volta, eu não vou mais. Manobrando com carretinha é difícil. É. É uma coisa quase que impossível. Mas aqui eu vou entrar aqui, ó. Nossa, ele vai entrar na loja. Vou entrar lá na loja. Aqui é tudo nosso. Gente, o Gustavo saiu de Curitiba. Saiu de Curitiba, comprou a moto aqui e fez a revisão dele aqui. Nossa. Tô dentro da GP1 aqui, ó. Olha aí, galera. Tô dentro da funcionária aqui, ó. Então vamos dar um oi ali pro Marlon. Ai, eu quero descer. Quer descer, vamos tomar. Tem café pra gente tomar? Não tem café? Vamos buscar uma coca. Nossa senhora. Então vamos fazer uma visita aí. Não. Chegamos aqui na GP1 Kawasaki. É isso, pra eu dar um oi pro Marlon aí. Eu vou aproveitar e entrar pela porta da frente. Pra dar um oi aí pra vocês. Olha só as motocas aqui, ó. Olha lá, ó. Muito doido lá aqui, ó. Olha o Marlon. Olha que animal essa moto ali, hein. Nossa senhora. Olha só. Você tá vendo, ó. Olha o escapamento que tem essa moto. Essa moto é linda, né? Isso daqui, na verdade, essa moto é um presente pra você. Não, não tem sim. É um presente pra você. Pode subir, pode subir que é tua. Olha aí, ó. Já com o escapamento Full Race Stereologics. É sério? É sério? Suba que é sua. É o escapamento. Olha só que animal. É tua. É a linha mesmo. Segura aqui. Ih, ela quer tirar o fone. Eu quero tirar o fone. Ela quer tirar o fone. É a sua. É a sua. Olha só. Olha que maravilhosa. Isso aqui é uma... Pode ligar sem acelerar, né? Que ela precisa, né? Olha só. Escapamento full. Completa, né? Completa. É uma Z6 636, ela é 2019 e 20. Tem controle de tração, controle de potência, ABS, Wingshift pra cima e pra baixo. Meu, a suspensão dela é impecável. É uma moto totalmente remodelada. E outro detalhe, ela é full LED. Na verdade, a caixa marcha não existe. A gente veio buscar essa moto pra você. Ai, meu Deus. O que é isso? Ela já tá aqui com o... O slider. Eu já disse o nome slider. E esse escapamento? Ai, meu Deus. O escapamento já veio original de fábrica, né? É. Ai, que risco. Eu não posso andar. Cadê o capacete? Não, não pode andar no trânsito agora. Tem que calibrar. Aí a GP1 Londrina vai dar com o tanque cheio. Isso, a caixa tá toda faceira agora. Vai tirar foto. Foto oficial. Boa, né? Ah, meu Deus. Queria andar, mas tá chovendo. Ó, foto oficial. Marlon aí, ó. Tá lá, Marlon. Então é isso aí, meus queridos. Estamos indo para Curitiba agora. Vou deixar aqui meu querido amigo Robson Sakai aí. E é isso aí, Robson. Obrigado mesmo pelo teu carinho aí. Pela sua recepção de sempre aí. É um prazer enorme, meu querido. Venham sempre quando vocês quiserem. Vocês são de casa, são da minha família. As portas estão abertas aí. Deus abençoe a volta de vocês. E que essa moto dê muita alegria pra vocês. E a Tom Anderson também, né? É isso. Muito som. Muito som. O que o pessoal tem que fazer? Se inscrever no canal e dar o seu like. Ative o sininho. E eu? O que a Luana falou, tá falado. E olha só quem tá lá. Olha lá. Da motoca. Que ela não deixou tirar o plástico. Eu falei assim, deixa eu tirar o plástico da moto ali, ó. Não, não vai tirar. Deixa aqui pra proteger. Vai que bote uma pedrinha aqui. É isso aí. Tá feliz, Luizu Kassi? Eu tô muito. Você tá muito feliz? Eu tô. Quer andar de moto, não? Quero. Quero ir embora já com ela. Beijo no coração de todos vocês. Gustavo Guerra. Underwards YouTuber. Tecnicas.